Música 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 Você deixou o vazio E é assim que eu amo Pensando em você E nessa coisa Eu não sei o que Não sei o que Não sei o que Não sei o que Não vou chorar O seu amor Vai me apagar Não consigo ficar Não sei o que 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 Vai me apagar É isso aí Vai me apagar Valde Yo